Oi gente, vamos às comprinhas. Hoje a gente vai gravar um vídeozinho. A gente tá aqui no supermercado. Né, Arthur? E a gente vai gravar esse vídeo pra tá mostrando tudo pra vocês, tá? Vamos lá. Gente, tem ninguém, gente. Olha só como tá. Tem ninguém nos corretores, graças a Deus, né? A Valentina ficou lá dormindo no carro com o pai dela e eu vim com o Arthur. Vou colocar logo as duas caixas de leite porque é o mais pesado e fica logo embaixo. Olá, meus amores. Tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo. Vocês já viram aí, né? No título do vídeo. Que é vídeo de comprinhas de mercado, né? Pra um mês. E eu vou tá mostrando tudo pra vocês agora. Eu vou virar a câmera que eu estou gravando no celular e vou mostrar titim por titim pra vocês. Agora, desde já, eu vou pedir pra vocês, gente, se gostou desse vídeo, se vai, se já está gostando de me ver, de ver essa cara que eu acordei agora. Vai dando aquele joinha pra ajudar, gente, porque agora a gente precisa realmente de que vocês assistam e dê aquele joinha, né? Ó, o Valentina tá aqui querendo aparecer. Fica, bom dia! Bom dia! Tomando gagal. Então, a gente precisa daquele joinha, gente, pra nos ajudar, tá? Pra que o canal continue. Porque aí o YouTube entende que se vocês estão dando joinha... A minha mamãe vai fazer papa de chocolate. É, vou fazer papa de chocolate. Então, o YouTube entende que se vocês estão dando joinha, vocês estão deixando comentário, porque vocês estão gostando do nosso conteúdo e que é muito importante pra gente. Então, eu vou virar pra mostrar titim por titim. Tchau! Pronto, gente. Vamos lá. Recebi visita da minha mãe. Recebi... Tive que despachar Arthur, que ele foi jogar bola. Hoje ele tem jogo, aí saiu pra jogar já. Levou um monte de lanches. O pai dele perguntou se ele ia pra piquenite. Então, vamos lá. Eu comprei de achocolatado. Eu comprei esse daqui, ó, grande. Ela toma muito leite com chocolate, né? E vitamina de banana. Eu comprei esse aqui, três corações, de 700. E pra complementar, se faltar, eu abro esse aqui, que é o Italaque. Aí, comprei esse pão, que eu já fiz sanduíche pra Arthur levar. Comprei esse macarrão instantâneo. Eu comprei... Eu comprei... De várias marcas. Eu comprei dessa marca aqui. Arthur, quando vai, ele começa a inventar coisa, sabe? E comprei dessa daqui. Aí, então, um, dois, quatro, seis, sete... Deve ter mais por aí. Oito. Oito. Aí, comprei o açúcar. Peraí, açúcar agora não. Comprei o sal, gente. Olha aqui o sal, pra vocês não dizerem que eu não uso, viu? Quem não viu ainda o videozinho aí do... Eu fazendo o sal aqui de casa, esse sal de churrasco, tá? Sal de pedra, que ele é mais saudável, tá? Tem vídeo aí no canal. Corre lá pra assistir. Então, um sal. Comprei de fubá. Eu comprei... É... Três. Comprei desse vitamino, que eu gosto desse aqui. Aí, Rogério, a gente gosta mais desse. Um feijão macaça. Turquesa. Vocês sabem... Quem me acompanha sabe que eu adoro essa marca. É... Comprei o mulatinho. Eu comprei que caldo esse mês. Porque tava com a diferença de um real. Pra o turquesa. Aí, ele se assemelha ao turquesa, o que caldo. Ah, peraí. Comprei... Dois. Tá aqui. Dois feijões. Aí, comprei arroz. Comprei três desse aqui, que tava por dois e um pouquinho. Desse biju parborizado. Três. Eu acho que ainda tem um. Um estoque. E um feijão preto turquesa, tá? Aí, comprei um coloralzinho. Comprei um cuminho, que eu gosto desse aqui. São brais. Não fazendo... Não querendo fazer propaganda e fazendo, né, gente? Uma goiabada dessa tambaú. Tá? Aí, aqui. Misturinha pra bolo. Eu acho que ainda tem duas. Aí, eu peguei duas de chocolate. Aí, eu peguei marcas diferentes. Esse... É... Sarandi. E esse... Fina. Esse que escolheu foi Arthur. Comprei três cremogemas. Pra tá fazendo a papinha dela. De morango. E de chocolate. Porra de chocolate. Aí, o açúcar. Eu comprei três esse mês. Comprei duas. E essa aqui eu já abri. Porque eu já enchi o meu pote. Que ontem, quando eu cheguei, eu queria café. E já tava sem. Só tinha do branco. Aí, eu aproveitei e já abri. Comprei três margarinas de quinhentas. Deline. Que é essa que a gente usa aqui. Três creme de leite. Esse... Piracanjuba. Que tava de um real e alguma coisa. Duas maioneses. Quero. Café Santa Clara. Eu peguei desse. Três refis. Só um minutinho. Fui espiar. Aí, eu comprei. Dois extratos de tomate. Que eu uso desse aqui. Que me acompanha. Vem aí. Todo mês eu compro desse. Da Palmeirão. Deixa eu ficar pra cá. Comprei meio quilo de jabá. Tá aqui. Comprei um extrato de... Um extrato, ó. Esse mês eu comprei essa marca aqui. Que era a que tava mais em conta. Foi R$11,50. Borges. Extra virgem, né? Que eu uso no cabelo. Faço hidratação. E... Uso na comida. Comprei um óleo. Esse aqui tava mais barato. Porque pra mim, qualquer óleo que seja. Vai fazer mal. Então, eu não vou comprar um óleo caro. Por mim, eu não compraria. Mas, quando a gente tem criança, né? A gente termina fazendo batatinha. Algumas besteirinhas, né? E o frango a passarinha também. Eu uso bastante óleo. Tava R$13,00 e alguma coisa. Aquele só estava R$6,00 e alguma coisa. Se eu não me engano. Comprei esse vinagre de álcool. Aí, quando eu cheguei aqui, foi que eu vi que eu tenho um fechado. Mas, tem nada não. Comprei três sardinhas. Que eu gosto dessa marca aqui. Que eu quero. Só tinha de tomate. Aí, comprei duas flocos. Já vem flocos dessa daqui. Vamos lá. Comprei refresco. Comprei esse daqui, ó. Eu uso dessa bolinha fresco. Eita, frisco. Um molho pronto pra tá fazendo macarrão. Aí, de biscoito. Eu comprei esse Maria. Comprei, gente. Essa bolacha aqui, integral. Da Caprich. É uma delícia. Foi minha amiga Vitória. Que me indicou. E ela levou pro trabalho. E ela é realmente uma delícia, gente. Pra quem não conhece. Se tiver a oportunidade. Compra aí, experimenta. Mamma mia. Uma delícia. Eu peguei só um desse outro aqui. Que eu achei pouco. Aí, não quis voltar pra pegar outro. Aí, peguei essa aqui no outro corredor. Então, vamos pra outro lado. Acho que daqui eu mostrei tudo. Vou mostrar os lanches, né? Aí, de lanche, eu comprei esses refrigerantes. Pra Arthur e Valentina. Que o Otávio não leva mais lanche. Comprei uma caixa do Vita Massa recheado. Pra eles. Comprei pra mim, da São Brás. Esses cereais que eu vou tá levando pro trabalho. Aí, comprei... Ah, peraí. Tem leite. Comprei desse aqui. Acabou que eu peguei errado. Esse aqui tava por dois e alguma coisa. E o Itambé. Tava por três e alguma coisa. Eu jurando que tava bafando. Peguei tudo o Italaque. Terminou que eu peguei errado. Dois do mais caro e um do mais barato. Aí, eu comprei. Dois espaguete. Não que a gente usa dois. Mas um é que a gente vai fazer doação. Que Arthur tem que levar pra escola. Pra gincana. Um quilo. Um quilo, não. Um material de alimento, né? Mais dois biscoitos. Mais cena. Esse cereal aqui. Pra eles estarem comendo. Valentina ama levar pra escola no potinho. Aí, de lanchinho. Eu comprei esse daqui. Pra ela levar pra escola. Além da maçã que eu coloco. Ou banana, né? Embora que eu bote isso aqui. Eles voltam tudo picadinho na lancheira dela. No potinho. Até cookies. Ela não come todo, gente. Ela esfarela. Às vezes vem inteiro. Mas ela só faz abrir e não come. Eu acho que é pra brincar. A tia disse que eu boto muita coisa. Aí, esses sucos. Eu peguei de uva, laranja e morango. Esse vigor. Também pra ela tá levando. Aí, tem ali uns achocolatados. Né? Eu peguei dessa marca aqui. Que Arthur pediu. Piraquides. Que ele disse que é bonho. E o Italaquim. Eu peguei também desses dois, né? Aí, aqui na sacola. Que eu deixei na sacola. Porque se ela vê, ela quer. Tem salgadinhos também. Que eles levam também pra escola. Esse aqui pra ela. Que é do pequenininho. Né? Nem parece que eu trabalho numa fábrica de salgadinho. Porque termino comprando da Elma e da Sombras. Vem pra cá. Aí, aqui. Tem duas caixas de leite. Tá vendo? Uma. E a outra eu já abri. Porque eu estava sem. Vamos pra onde agora? Pera aí. Tem que fazer o tour. Material de limpeza. Eu peguei dois absorventes. Um protetor diário. E um normal. Peguei um saco pra lixo. Que quem acompanha no canal. Viu que eu comprei um lixeiro grande. E não tem sacola de mercado. Que dê naquele lixeiro. Então, terminei comprando de 50 litros. Aí, eu comprei mais uma esponjinha pra prato. Mais um cheirinho pra banheiro. Detergente eu peguei quatro neutro. Porque essa semana a Rogério comprou um vermelho. E minha mão estourou todinha. De novo, né? Quando eu vou ficar na boa, a mão estoura. Comprei o meu favorito do momento. O meu amaciante. Que eu amo, gente. O Dalmi. Preto. Comprei três desodorantes. Que é um de Otávio. Um de Arthur. E um de Rogério. Tá? Aí, comprei dois creme dental. Pra ela. Da Pepa. E comprei pra aqui, pra casa. Esse Even. E esse aqui. Essa marca que Arthur pediu pra eu colocar. Aqui, tio. Peguei dois e um Even. Sabonete eu peguei quatro. Even. Esse cheirinho aqui é maravilhoso. Ele tava de 95 ou foi 85 centavos. E ele pegou esse Rexona. Diz que é dele, Arthur. Peguei isso aqui. Que ele disse que o dele já está acabando. Que é ele. Quando quer, ele limpa os móveis. Ele colocou também esse shampoo Monange. Que disse que já acabou do banheiro dele. Eu devia ter pego dois. E só um sabão em pó. Que é o de lavar o banheiro. De material de limpeza foi isso. Aí de verduras. Eu comprei dois chuchus. Eu vou estar mostrando já o preço. Deu isso. Comprei batata doce, gente. A batata doce deu R$3,21. Eu comprei maçã. Não sei quantas tinha aqui. Aliás, dois, quatro, seis, oito. Minha mãe já pegou uma. E Arthur pegou outra para levar para o lanche do jogo. Dois pimentões. Eu comprei alho. Deu R$1,49. É 118 gramas de alho. Comprei batata inglesa. Que deu R$3,51. Comprei limão. R$2,50. E o cará que deu R$5,33. Então é isso, pessoal. A feira para a gente passar o mês. Não, não, não. Ainda falta. Eu vou abrir o refrigerador porque eu não vou tirar. Espera aí. Deixa eu pausar aqui. Ah, aqui, ó. Eu comprei ainda uma bandeja de ovos. E comprei duas de ovo de codorna. Porque a gente está pensando em fazer um almoço aqui para a mamãe e para a papai. No dia 28. Se eu fizer mesmo. Se der tudo certo. Se Deus quiser. Aí a gente vai gravar no dia, tá? Comprei bastante calabresa. Porque a gente usa muito aqui. Aí eu vou deixar eles congelando. Para estar separando de um em um, né? Porque toda vez que for querer, não descongelar tudo. Então eu vou separar de um em um. Aí, se a gente for fazer realmente o almoço de mamãe e papai. Porque papai aniversariou agora dia 13. E mamãe é dia 26. Aí eu não queria fazer o almoço na casa deles. Porque termina a mamãe trabalhando muito, né? Então aí eu pensei em fazer aqui. Eita, agora foi que eu me lembrei. Que eu não comprei isso aqui, ó. Realmente eu não vi lá. Como também não tinha peito de frango. Aí como eu vou voltar lá. Aí eu vejo se vai chegar para poder trazer, né? Sim. Aí voltando para o almoço. Aí a gente vai gravar aqui no dia, tá? E esses ovos eu vou cozinhar no dia do almoço, tá? Deixa eu ver aqui os frios. Pronto. O meu congelador está assim. Aí eu peguei frango à passarinha. Só coxa e outro de frango à passarinha. Aí, deixa eu pegar embaixo da geladeira. Peraí. Pronto. Olha. Ali embaixo tem asinha. Coxinha da asa, que a gente vai fazer agora na brasa. Tem toscana aqui, ó. Que eu deixei descongelando. Que a gente vai assar agora na brasa. E tem carne para churrasco. Que também a gente vai fazer agora. Eu e o Rogério. Para mim e para ele. E Valentina, né? Pronto, gente. Então, só para finalizar. Porque ali acabou a memória. Muito vídeo. Porque o pessoal manda WhatsApp. E com vídeo. Vai juntando, juntando, juntando. Chega o momento que a gente tem que tirar, né? Aí eu sentei ali um pouquinho e tirei já. E liberou a memória. Então é isso, gente. Dá aquele joinha para a gente ficar feliz. Bota um comentário aí o que vocês acharam das nossas compras, né? Então, um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto